Música Ontem o menino que brincava me falou Que hoje é semente do amanhã Para o tempo este tempo vai passar Não se desespere, não nem pare de sonhar Nunca se entregue na nossa sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será E aí 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 E aí